Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage Poxa Fagner, não vai ter manutenção no Philips? Galera, quem viu o vídeo dele fazendo um barulho, não viu ele por dentro Bora conferir como é esse aparelho E é isso aí pessoal, o nosso Philips AS425 está aqui no canal O aparelho está à venda, muita gente comentou que ele distorceu no vídeo que eu fiz Porém galera, um aparelho que tem equalizador manual Um aparelho que não é tão potente, mas tem uma qualidade muito boa de áudio E também eu utilizei essa função aqui na hora que eu apertei e distorceu mesmo Então nada que uma boa regulagem aqui não melhorasse, beleza? Mas qualidade o aparelho tem de sobra Teve gente que comentou também que era a correia arrebentada aqui no prato do toca-discos Eu acredito que possa ser sim, porém o que acontece? Quando a gente mexe com a agulha não faz barulho nenhum de motor galera Então isso não teria nada a ver com correia, tá? Se bem que a correia pode estar sim arrebentada E a gente vai abrir o aparelho e ver o que está acontecendo E é isso aí pessoal, quem queria ver esse aparelho aberto pode aí se deleitar Como vocês estão vendo é um aparelho extremamente simples, tá gente? Como temos ali, não sei se dá para mostrar para vocês Temos aqui esses dois CIs, né? Provavelmente dois TDAs, eu vou ver se eu coloco mais próximo para a gente ver E ali temos dois prováveis reguladores, tá gente? Então uma saída de áudio super simples, essa etapa que vocês estão vendo é a saída dele, tá? Aparelhinho bem simples mesmo Aqui nós temos a etapa do rádio, né gente? Uma etapa simples também, totalmente aí Na realidade esse rádio é digital, né gente? Não é analógico E o transformadorzinho pequenininho aí, ó Não é nem tão grande aí É a etapa de fonte, tá? E aqui nós temos a placa frontal do aparelho, né? Acredito eu, na realidade é uma placa principal Porque aqui nós temos saída E nós temos placa principal Não temos placa lateral, né gente? É um aparelho antigo aí E a parte do deck aí Com uma placa agregada, galera Pois é O que já era complicado, né? Ficou mais ainda Vocês estão vendo a mecânica do deck dele, gente? É uma mecânica até robusta E tá com correias ali Mas possivelmente derretidas No caso, as correias derretidas E também as engrenagens esfareladas, né? Tem ali até uma casinha de aranha, né gente? Uma teia de aranha ali Normal nesses aparelhos antigos O displayzinho aqui Fagner, por que você não faz manutenção nesse aparelho? Galera, é um aparelho que não dá pra vender num valor muito alto, tá? Então, além disso, o aparelho não vai ficar 100% Por conta da mecânica do deck Teve gente que comentou Pô, mas tem jeito Dá pra fazer isso Galera Onde eu vou achar engrenagens pra esse aparelho? Difícil, né gente? Engrenagens que esfarelaram, né? No caso, viraram pó Sabão, né? Parece que vira sabão Tem gente que até comentou Ah, mas vira sabão Não tem nada a ver É um plástico, galera É uma forma de falar É um plástico Que ele fica todo quebradiço Então, parece sabão Não é que vira sabão É uma maneira de falar uma expressão E aqui nós temos o toca-discos Que eu tô vendo aqui Olhando aqui A correia dele Acho que é por cima que troca, né? Mas o motor não tem ação, né gente? Ó, tá ligado aqui Tudo certinho Mas parece que não tem ação no motor Então, são coisas aí que Até complicado pra gente ver Eu só vou ver se eu faço um teste aqui Pra ver se esse motor roda Olha, gente Eu dei uma mexidinha aqui Agora tá tendo acionamento do motor Parece que é quando quer, né? Ele aciona É mau contato mesmo Nas chavinhas lá embaixo Porém Não roda, né? O toca-discos não roda O prato não roda Ah, é correia Provavelmente é correia, galera Eu gostaria de deixar ele funcionando Porém, eu teria que ver Que correia ele utiliza Eu não tenho nenhum tipo de correia aqui Mas dá pra perceber Que não tá grave Assim como a gente imaginava Então, pessoal Dei uma mexida no toca-discos Mais uma vez Como vocês podem ver Ele não tem acionamento do motor Eu mexo aqui Ele não aciona Tem hora que aciona Galera Não é nem questão de preguiça não, tá? Ó, temos aqui A seleção de velocidade, né? E parece que o negócio aqui Não é só correr não, tá, gente? Tá com mau contato aí Na chavinha Que funciona No caso que faz funcionar O toca-discos que aciona Eu não mostrei naquele vídeo Fazendo um barulho Porém, vocês estão vendo aí Que ele funciona O rádio tá show de bola, né? O rádio dele é digital Eu tô mostrando Fazendo um pequeno review Do aparelho, tá, galera? Então, temos aqui Os presets Tuning Band Que é no caso a MFM, né? Programar E aqui Mode Deixa eu ver esse mode aqui Ah, é mono e estéreo Você tira o estéreo E coloca Então eu tô fazendo apenas Um review aqui, gente Um aparelho que eu tô vendendo Barato, tá? Quem quiser aí O link Eu vou até colocar Na descrição do vídeo aí Isso aqui acontece Por conta do infravermelho Do celular Eu já falei isso em outro vídeo Nós temos aqui CDTV Que é a entrada auxiliar Fono Que é o toca-discos Tuner Que é o rádio Tape Toca-fitas E o high-speed, né? Que aqui faz a No caso seria a cópia rápida De fitas Equalizadorzinho De três bandas E a gente vai abrir aqui Não sei nem se tá abrindo Aqui é o stop Ele é bem diferente Essa mecânica, né? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá Como é que tá a mecânica Lá dentro, né? Quem quiser Quem se interessar aí A mecânica tá até Relativamente suja Mas tá tudo inteiro Exceto Provavelmente Correias aí Que Correias que arrebentaram Engrenagens que derreteram As tampinhas estão funcionando Legal E a estética do aparelho Tá boa, galera Essa mecânica Parece que ela tá um pouco Pra dentro Eu acho que deram uma pancada Olha como é que é aqui E olha como é que é aqui Não fui eu, né? Eu já peguei ele assim Saí daqui pra fones de ouvido E o aparelhinho tá bem bonito E bem conservado Exceto os defeitos dele Mas pra quem quer um aparelho Pra, no caso, escutar um som ambiente Ele tem um som bem legal Lembrando que o aparelho É bivolt, tá? Tem a etiqueta aqui Original ainda A S425M Temos aqui o que todo mundo procura No aparelho hoje em dia É a entrada auxiliar Se não tiver entrada auxiliar Nem adianta Temos as entradas de antena E esse RC5 Eu não sei o que significa, galera Quem souber aí Coloca nos comentários Remote Control Será? Controle remoto? Eu acho que não tem nada a ver, né? E aqui nós temos as saídas de áudio, tá? LR Speakers Produzidas na Zona Franca de Manaus Aparelhinho show de bola E tem até antena original ainda Que agora que eu tô reparando Deixa eu iluminar Senão ninguém vai ver nada Tem anteninha original Aqui do aparelho É um simples review Que eu tô fazendo pra galera Porque é um aparelho Que eu ganhei, tá, gente? Um aparelho super barato Pra mim nem compensa Fazer manutenção nele Principalmente por conta Do Tape Deck Fagner Deck Vintage Sendo Fagner Deck Vintage Pois é, pessoal Mexi embaixo do Toca Discos lá, né? Era mesmo A pequena Chavinha, né? Tô mexendo aqui Não sei se dá pra ver Que o motor tá rodando aqui, ó Tá? E a correia, gente Não sei se ela tá laciada Mas ela não tá ruim, não Então Vou ver se eu coloco aqui A gente vai ver se o Toca Discos funciona Olha aí, galera Defeitinho simples aí De resolver, né? Era isso mesmo Deixa eu mexer aqui na agulha Acionando aí A agulha Acho que tá boa Tá tocando, galera Vou colocar aqui Caixinhas pra gente ver Se o bicho toca mesmo E o que era pra ser A Penzler View Acabou sendo Uma pequena manutenção Tá, gente? Como vocês estão vendo aí Olha a qualidade do som Desse aparelho, gente Eu não posso deixar rodar muito Mas tá tocando, ó A qualidade do áudio Está excelente É, o Toca Discos Funcionando muito bem Com uma caixinha só aí Pena que eu não posso Deixar rodando, né? Colocando várias músicas aqui Pois é, pessoal Eu consertei o Toca Discos Do aparelho Era apenas correr Escapando, né? Tô mudando aqui de música Ele não é automático, tá? Não é um PX-E850 860, né? Mas Aparelhinho bem Uma qualidadezinha Bem interessante de áudio aí Ó, o que tá acontecendo Aqui agora Deixa eu ver Parece que a agulha Não tá abaixando Ah, tá abaixando Deixa eu ver Aqui Parece que ele não Ele não tá parando No final Ah, tá Ele volta Ah, beleza Ele volta A gente vai verificar Ele volta e desliga Será? Ah, ele é Semi-automático, né? É que aqui Deixa eu ver Eu acho que não tá funcionando Direito o automático Dele, né, gente? Mas pelo menos Tá rodando o disco, né? Ah, tá funcionando sim, ó Show de bola Ó, voltando pro descanso E desligando aí E a velocidade, galera Tá um capítulo à parte, viu? Tá muito boa Digna aí de De vários aparelhos melhores aí, tá? Então Deixa eu colocar aqui outra música Ó Bem reguladinha, hein? Ó, quem conhece essas músicas aí Tá vendo que tá bem ajustado Bem legal, hein? E tem o lifting aqui, tá? Pra não ficar fazendo isso que eu tô fazendo, ó Tem o lifting aqui que funciona também E a velocidade, 45, ó Antes que o YouTube detecte Deixa eu voltar E é isso aí, gente Deixa eu montar essa máquina aqui da Philips Quem quiser comprar aí Fala comigo, pô Agora o toca-discos funciona Bora montar E vinil é esse que você testou O toca-discos, Fagner É esse aqui, galera Rainha da sucata De 1990 Internacional E é isso aí, gente Agora eu vou testar aqui O toca-discos dele, né? Tirei o áudio pra não dar direitos Mas Tá tocando aqui muito bem Vou testar e vou falar pra vocês O que eu achei E é isso aí, galera Philips AS425 Não foi uma manutenção Foi apenas um review E ressuscitamos o toca-discos Que estava parado Em breve um vídeo fazendo um barulho Muita gente falou que distorceu Pois é, pessoal Pretendo fazer um vídeo diferente Fazendo um barulho Com uma regulagem mais precisa No vinil Pô, que vinil eu vou usar? Nem sei, galera Vou ver aqui Valeu, galera Deixem o like E está à venda, hein? E até o próximo vídeo Qualidade top desse toca-discos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto